Olá pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou a Bia Feltz e eu estou aqui com a minha mãe, Rosa Feltz. Olá pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou a Bia Feltz. E eu, a Rosa Feltz, mãe da Bia Feltz. Eu trouxe a mãe aqui hoje para falar com vocês, porque eu inventei de fazer um tecido exclusivo com a Avro. E claro que eu não faço roupa, então eu trouxe aqui para a mãe fazer para mim. E aí a mãe fez essa blusinha aqui, a partir de uma blusa que eu já tenho. E claro que nós gravamos o passo a passo para vocês conferirem. Foi gostoso costurar esse tecido, mãe? Foi muito bom, tecido de boa qualidade. Para trabalhar, textura dele, a costura fica bonita, muito bom. Qual o tecido que a mãe mais gosta de costurar? Tecido, viscose, tecido de algodão. E na Avro também tem essa opção de base, essa daqui a gente fez na malha. Mas também tem a opção de tecido de tricoline, tem outras bases também. Depois eu deixo aqui embaixo, na descrição do vídeo, o vídeo que eu fiz falando mais sobre a Avro. Para vocês poderem conhecer um pouco mais. E eu deixo também o link do site da Avro para vocês conhecerem. Então chega de blá 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 e vamos conferir esse passo a passo aqui. Quem não costura roupa poder ver como que faz. Quem sabe se interessar por esse meio. E quem está começando aí, quem sabe essa forma de fazer, vocês gostam também. Pegamos o tecido, dobramos aqui frente com a frente. Deixa bem alinhado e aqui por essa dobra a gente vai cortar usando uma blusinha que eu já tenho, que eu gosto bastante. O que tem que tomar cuidado, é porque é malha, mas tem que tomar cuidado para ser dobrado no fio, assim, para ele não entortar a camisa. Depois de pronta. Tem que ficar retinho. A gente vai cortar o que? A costa? Costa. Dobrando. Dobra no meio. Dobra no meio. Junta o meio com o meio? Meio com o meio. Nem sempre elas têm, acho que vem pronta. É bem igual, né? É. Por isso tem que tomar cuidado na hora de colocar na mesa. Malha não se pode esticar. Malha tem que, ó, assentar. Tem que assentar ela com a mão, sem fazer nenhuma e nem a pronta, nem a camiseta pronta, pode ser esticada. E nem a que vai ser cortada. Ó, só para mostrar de pertinho, a gente dobrou e aí a gente vai cortar se baseando por ela, deixando uma margenzinha para a costura, né? Sim. Deixa assim, deixar o mais retinho aqui possível. Por ela ser mais compridinha atrás, ela tem que, eu, por isso que tá assim, ó. Ah, isso, esse modelinho, ela é um pouco mais comprida atrás. E a gente corta um pouquinho mais porque... Ela tem caída de ombro, então ela tem que ser mais altinha atrás do que a gente, quando a gente dobra, ó. Porque dobra, vai, ó, onde fica a costura. Então tem que ser dois dedinhos mais altinho. Porque a costa vem um pouquinho pra frente. Cortando a cava da parte de trás. E a tesoura é boa, mãe? Muito boa, tem que ser mais altinho um pouquinho também, pra não... Tem que acertar um pouquinho depois, pra não cortar outra blusa de baixo, né? Se quiser a blusa mais compridinha, a bainha mais larguinha, deixa mais um pouquinho, que eu acho que valoriza mais a roupa, dois centímetros de bainha. Vai cortando. Essa, no caso, aqui tá bem fininha, né? Não é, fininha? É, essa aqui, né? Uhum. Já tinha. Isso. E essa minha blusinha aqui é de loja de departamento, mas eu gosto bastante desse modelinho. Sim, agora conferindo a cava, conferindo a cavinha, a gente confere. Ó. Eu falei ali, ó, que vem pra frente, ó, a costurinha na frente, ó. Uhum. Tem direção, né? É, o tecido tem, ele é todo de um jeito só, então ele tem que ser cortado todo do mesmo jeito. Se o tecido fosse... A estampa não tivesse sentido, assim, né? É, não tivesse ponta nem pé, daí era cortado assim, vira, troca. Uhum. Não preciso mais da parte da frente, da blusa pra cortar a parte da frente. Não? Não. E agora? Eu vou cortar a parte da frente por a parte de trás. Só que a parte da frente não é menor? Não, faz mal. Nem. Vai dar certo. Vai dar certo. Ó, a gente colocou a parte de trás aqui em cima do tecido pra cortar e agora a gente só colocou o decote pra ver onde que vai ser o decote da parte da frente. Tchau, tchau. Importante a parte da frente, tem que tirar um pouquinho. Não é um centímetro, gente, é menos um pouquinho. Então, a parte da cava fica menos de um centímetro menor do que a parte de trás. Ó. Um pouquinho melhor. Uhum. Diferença. Pode cortar junto, se a pessoa gosta, quer... Ah, eu quero uma blusa bem básica, bem reta. Corta junto. Então, cortamos frente, cortamos costa. Agora, decote. Uhum. Cavinha, parte da frente retinha, porque essa é um... Tem um detalhezinho diferente. Uhum. Depois a gente corta de volta. Agora as mangas. A parte... A manguinha do tecido fica aqui na parte de cima, que é a parte de baixo, onde vai o braço. Essa manguinha, ela tem um detalhe, ela não é totalmente reta, ela é meio caidinha. Meio válvula. É, meio... Então, cortando. Bota um finiquinho, ou prende. Pra fingir que é a bainha, simular a bainha. Simular a bainha, daí pra cortar aqui, ó. A hora que a gente cortar, a pavusa não dá aquela... Que fica amarrando na manga. Muitas vezes é porque não é cortado assim, ó. Uhum. Gente, eu marco assim, ó. E corto. Ligando os dois pontos. É. Agora. Não dobrei as duas mangas junto. Não gosto de fazer isso. Porque... Acho que às vezes pode não ficar seco. Pra dobrar, tipo, cortar as duas de uma vez só. Melhor fazer uma por vez. Ó, o detalhezinho, ó. Que eu expliquei, gente. Da bainha da manguinha, pra não ficar calçando na hora de fazer e não repuxar. Então, tem um detalhezinho. Mas... Por isso que eu dobrei. Por isso que eu dobrei a manguinha. A gente costuma conferir a manguinha. Uhum. Ó. A manguinha, ela dá mais ou menos do tamanho das costas. Porque na hora da gente pregar, a gente não estica a manguinha. A gente prega. Pra não ficar aquela manguinha amarrando. Agora, eu vou montar a camiseta? Vamos. Quer juntar? Uhum. Gente, uma dica importante. Junta-se a parte da frente com a pra trás. Se coloca um tecidinho cortado, o comprido, o contrário do que estica. Estica menos. E se coloca aqui em cima. Por quê? Pra blusinha não ficar desombrada. Então, a gente coloca esse tecidinho pra segurar. Não é tão necessário, mas eu acho que valoriza mais a peça. Então... Deixar mais firme essa parte? Sim, pra ficar mais... Não ficar aquela ombrinha, assim, esticada. Então, a gente usa isso aqui. Eu aprendi, né? Que é bom. Eu gosto. Então, a primeira é os ombros. É. A primeira parte é os ombros. Aqui a gente tá fazendo na overlock. Quem não tem overlock, pode fazer na reta, né? Vou deixar um pouquinho aberto, que é onde vai o viés depois. Então, o degote. E agora essa aqui eu já posso fechar toda. Porque a gente deixa só de um ladinho. Assim. E o viésinho também vai assim? Sim. Ali, né? Vai no ombrinho. Não se estica pra não encolher. Tecido nenhum, né? A gente deve esticar na hora de... Costuramos os ombros. Gente, quando vira... Quando vira a costurinha aqui, o tecidinho fica aqui. Ele já fica assim, ó. Ele já se ajeita, já sabe? Já fica aquela coisa assim. Valoriza um pouquinho a blusa no ombro, né? Agora a gente... Que legal! Que legal! 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 Alinhamos as laterais. Ajeitou na outra lateral. Agora eu vou fechar a manga. Se pega a manga, se junta ela ali. Olha, um detalhezinho aqui da vainha. Não pode ser tirado. Tem que ser assim. Está daqui porque tem a faltinha pra vocês verem. Marcou o meio da manga. É. Costura com costura. É bom dar uma puxadinha, overlock assim, ó. Pra não escapar. Se segura e se costura. É assim mesmo, gente. Dá a impressão que a manga tá maior, mas não é. Agora... Quem se sentir mais seguro, pode prender. Olha só. Se segura um pouquinho a parte de baixo e se solta um pouquinho a parte de cima. Que é pra manga não ficar menor que a cava. Lead pra mimalles. Tuaste oILLO? A pakai kanal. É. Paik égal în ambching e timayı. Siempre-g sourou? Lead pra mim. Ei. 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 Ó, cavinha costurada Caída de ombro, manguinha Aquela manga que não fica prendendo Agora repetindo a outra Ó, colocamos duas manguinhas Agora o próximo passo é a bainha Aí vamos dar uma passadinha pra ajudar Aqui a gente vai fazer a bainha na cobertura, né? Sim Aí é só uma dobrinha Mas quem só tem a máquina reta Pode fazer duas dobrinhas aí, né? Sim Ó, dica da Rosinha Antes de costurar Se teste a maga No tecido, né? No tecido que vai ser costurado Se testa pra ver se a linha tá boa Ver se a máquina tá com ponto bom Isso serve pra tudo, até pro artesanato, né? Sempre dá uma testadinha Ver o ponto Agora a gente vai fazer a bainha Então já tá com a dobrinha Já fica mais fácil Ó, dobrada Então já tá com a dobrinha Uma dúvida minha pra essa máquina Não dá retrocesso? Não, mas tem um segredinho Olha Segredinho Tirando com cuidado O que que se faz? Se corta só a parte de cima E se puxa pra baixo O que que a gente faz? A gente dá um nozinho Aqui embaixo Pra ela não se desmanchar Depois quando for lavar Então pega aqui Pega aqui e amarra Bota no agulhinho Esse aqui não Esse aqui é o outro do começo, né? Esse aqui, ó A gente pega e dá um nozinho ali Que ela não se desmancha na marvagem Não tem perigo Se não fizer Se não der essa travinha Ela vai Vai embora Desmancha depois Desmancha Ó, a parte de baixo Na frente E no avesso Para trás, mais compridinha Parte da frente, retinha Agora a manga Dobrinha Dobrinha Bainha da manga É mais fininha Pra não ficar grossida Quando chegar no final Me mostra de novo O truquezinho lá Do arremate Segura Vem até em cima Passa um pouquinho Para a máquina Volta a máquina Pra trás Essa volta Essa é a minha Volta pra trás Agora tem umas Que é pra frente Puxa a linha ali E se corta Só a parte Ó Só os dois fios Da agulha aqui, ó Aí puxa Depois corta Automaticamente Ela já passa pra baixo Aí a gente Depois a gente Finaliza dando Um nozinho Aqui assim Show Amarra E daí não Escapa a bainha Porque é muito chato Uma roupa Compre uma blusa Num dia Num dia Banheira de manchar Agora aqui pro decote A gente corta Uma tirinha Pra dar o acabamento Né? Sim Essa tirinha tem Mais ou menos Uns seis centímetros Uns quatro centímetros Menos Aqui, né? Oito no caso Uhum Os três dedinhos Quatro centímetros Mais ou menos Fechada Fechou aqui Aí dobra Vou acertar na marca A emendinha e o meio Vou marcar o meio Ó, a gente prendeu Aqui no meinho A parte aqui da costura Viradinho aqui Com a beirada Meio das costas E aí o meio das costas Também Eu vou fechar aqui Porque eu não vou botar ele aberto Aqui Vou botar ele inteiro Então Vou fechar esse gatinho Aqui A gente optou Por fazer dessa Dessa forma Mudamos Não precisa mais Deixar aquele espacinho Aberto É mais fácil O que que se faz? Se segura Vem ali onde é o meio É Porque Ele tem que se segurar um pouquinho Pra não ficar desgastado Da bota a blusinha Então Se segura assim Ó Ó E se segura aqui Eu vou cortar Toda a parte Que eu deixei De overrope Uhum E se segura aqui Ó, costuramos ali. E agora voltamos pra cobertura pra rebater essa costura. Acabamento do degote. Ó, cobertura feita, rebateu, né? Sim. Agora juntou os dois ombrinhos pra fazer o detalhe do degote V. Eu vou lá na outra máquina e vou passar uma costurinha aqui. Na máquina reta. Na máquina reta. É tipo uma pence. É um Vzinho, né? Só um pouquinho, que acaba aqui, ó. Ó, o Vzinho feito ali. Sim. Ai, que bonitinha. Então, gente, esse é o passo a passo que vocês viram que foi esse modelinho aqui. Mãe, quais coisas mais a mãe fez com esse tecido? Eu, a minha. Uma pra Thay, mais um conjuntinho pra Olivia, uma bermudinha pra Bia e mais uma camisa pro Manuel. É, detalhe, eu ainda tô, não vai aparecer aqui, eu ainda tô de bermudinha. E ainda sobrou tecido, né? É. Então, com 5 metros, que é o mínimo que a árvore faz, já dá pra fazer bastante peça, mas claro que você pode fazer mais do que 5 metros. Mãe, gostou de gravar comigo? Gostei, legal. Quer fazer mais vídeo pras meninas, se elas quiserem? Posso fazer. Vou me acostumando. Elas têm que pedir, então, né? Sim. Conseguem? Sim, comentem aqui embaixo o que vocês querem que a gente traga pra vocês. Aí, a mãe topa se elas pedirem, assim, uma coisa bem difícil, a mãe topa fazer? Topa. Topa mesmo. Ó, combinado. A mãe topa fazer mais vídeo de passo a passo de roupa, se vocês quiserem. Então, vocês comentem aqui o que vocês querem que aí a gente traz pra vocês. É isso? Isso. Um super beijo. Tchau. Beijo. Tchau.